E aqui ó, tamo. A Carol vai mandar essa carta para o papai Noel. Tamo. Vamos no correio. Ali, naquela caixa azul lá, ó. Aquela. A gente tem que levantar aqui. Throw it. Done. O que você pediu para o papai Noel? Você lembra o que você pediu? Good job.